É gente, acabei de chegar aqui na casa da Ana Porque é o seguinte, a mãe da Ana Júlia mandou mensagem pra minha mãe Falando pra eu vir pra casa da Ana Eu não sei o porquê, eu só tô respeitando tudo que a minha mãe tá me falando pra mim Porque como eu tô de castigo, eu não tô mexendo no meu celular então Então qualquer coisa que acontece, tá mandando mensagem pra minha mãe e eu respondendo Então é isso, a tia Adri falou pra eu vir pra casa da Ana Que é a casa da mãe da Ana Júlia, né? E eu só vim pra cá e eu não sei o que tá acontecendo Eu só vim porque minha mãe mandou E eu tenho que pegar umas panelas também, que minha mãe esqueceu aqui e tudo Ai, ai Eu só tô vindo pra casa da Ana porque minha mãe que me falou pra eu vir pra cá E lembrando, eu tô de castigo, viu? Ai, meu Deus do céu Cadê essa menina, cara? Oh, meu Deus do céu Oh, meu Deus, cadê essa menina? Oh, querida! Ah, pronto O que você tá fazendo aqui, dois? Ah, o homem falou pra eu vir pra cá Mas filha, você não estava de castigo, dá até medo de abrir a porta da minha casa Por quê? Você tá com medo? Vem Eu tô bem, eu não sei Eu tô indo, né? O que você tá fazendo aqui? Mano, ó Só sei que se der merda pra mim Eu não tenho nada a ver com isso Ah, não, fica suave, tá? Mas outra, deixa eu falar uma coisa pra você Eu estou, tipo, me irritando muito, muito Por que você tá se irritando? Por que você tá sem celular, mano? Ah, nossa, nem fala disso Sabe o que tá acontecendo? Nem, mano Eu odeio ficar sem celular É a pior coisa de qualquer pessoa ficar sem celular Eu esqueço que você tá sem celular Eu vou mandando um monte de tiktok pra você Você tá me mandando? Ah, mentira E aí eu fico um aplauso Eu tô sem celular Vai que eu mando uma coisa de pestilhenta E a sua mãe pega Não, mentira Mas você tá me mandando uma coisa de pestilhenta Não, mentira Não, mentira Sua safada Sua safada Menina safada Não, eu não consigo ficar falando Não, sim Eu sei como você tá falando Mas, gente, ó Ai, vamos, que eu tô Eu andei muito, eu tô assim, ai, sabia? Tô com sede de água Ah, vai, ele vem Ah, é uma preguiça? O problema é seu, viu? Hein O quê? Eu vim pra cá porque Minha mãe falou pra eu vir Pegar umas panelas, tudo Que sua mãe deixou Com a minha mãe E minha mãe falou pra eu pegar aqui também Aham Depois eu vou precisar pegar Você vai voltar, Dani? É, só vim pegar as panelas Que minha mãe querida Sua mãe E eu já tô indo pra casa E você fica trinchinha já aqui Nossa, panela demorada Ah, isso é muito bom isso, juro Ficar aqui na sua casa Ia ser uma delícia Mas por que você fica me mandando mensagem? Você sabe que eu tô sem celular É que eu esqueço Mas, vem, eu tenho um negócio Vou falar, muito bom Tipo, muito bom Acho que você vai ficar muito feliz Como assim, Ana Júlia? Olha isso Eu te mandei até isso Você me mandou? Eu mandei Você é muito burra, cara Você sabe que eu tô sem celular Você sabe Por que, cara? Amor, eu tenho muito medo Da Júlia às vezes Olha, eu preciso pra casa Eu preciso pra casa Eu tenho que pegar as panelas E ir pra casa Senão minha mãe Vai brigar comigo Você tá entendendo isso? Não, escuro Não, escuro Não deixa eu esquecer as panelas também Que não Relaxa Se eu esquecer as panelas A minha mãe Ela vai ficar muito brava comigo Ela já tá brava comigo Se eu vim aqui Pra pegar as panelas E esquecer as panelas Ela vai ficar mais brava comigo Que bom que ela deixou, né? Eu vim pra cá, né? Ó, você viu que eu fiz minhas unhas, né? Show Ó, tá casando? Não Mas eu fui um propósito Tipo assim Só que o aniversário tá chegando, né? Seu aniversário tá chegando? Tá chegando É, falta uma semaninha mais ou menos, né? Menos até Menos? Acho que sim, não sei Enfim Sabe quantas vezes eu vou fazer, né? Quinzão, bebê Ai, caramba Quinzão, quinzão Eu tipo, tô muito feliz Você não vai fazer festa de 15? Então, é isso Eu vou fazer até um Eu tava até pensando em fazer um vídeo Explicando É, faz Porque isso é muito estranho, né? Tipo, toda pessoa que faz 15 anos Toda menina que faz 15 anos Sempre faz festa de 15, né? Isso, tipo É uma coisa que eu gostava de fazer Eu fiz que foi muito bom É, exatamente Tipo assim, eu Eu tenho Tá tudo pronto Basicamente Tudo pronto Só que tipo, ficou muito caro esse ano Eu vou dizer Nossa Coisa, gente, de verdade Coisa de 15 É muito caro E eu sei o trabalho que a Ana Júria Deve ter esse negócio É, então Então, tipo assim O que eu pensei? Ó, se eu fosse fazer desse ano Eu não ia fazer, tipo Do jeito tanto que eu queria Entendeu? Aham Tipo, não é por ser mimada Essas coisas, tá? Mas tipo, é o único jeito Que eu consigo me estressar Mas tipo, eu não ia fazer Algumas coisinhas que eu ia querer Eu e a minha mãe Então, o que a gente pensou? Vamos botar pro ano que vem Pra fazer 15 mais um Top E daí, eu tipo Coloco algumas coisas Que a gente quer mais, entendeu? E aí, já vai sentar de dinheiro Isso é bom, sabia? Então Nossa, isso é muito legal de fazer Tô brincando Mas enfim Esse ano Mas o que você tá pensando Fazer esse ano, então? Tipo assim, mano 15 anos Eu acho que 15 anos Eu sei que todo ano A gente faz uma idade diferente Mas acho que 15 anos É sagrado Eu acho que 15 anos, gente Pra menina É muito importante 15 anos É muito importante Ah, sei lá, viu? Tipo, eu já fiz meu aniversário Em Porto Eu já fiz meu aniversário No condomínio, sabe? Eu já fiz em vários lugares Sim Só que tipo, eu queria fazer Uma coisa diferente, eu acho Então a gente se divertia muito Nossa, muito Eu tenho muita saudade de Porto Muita, 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 muita Então a gente se divertia muito O que eu pensei? Então Eu aluguei uma casa Na frente da praia Que? Pra nós poder passar Nos 15 anos Uau Caramba Mentira Jura? Juro Só que tem um problema Ó Calma Só que tem um problema Por quê? Por quê? Você tá de castigo Ana, Julia Quanto que vai ser? Vai ser dia 15 No dia do meu aniversário Vai ser dia 14 Na verdade Um dia antes Pra gente passar Ana, Julia Mas ó Só que ó Eu botei até aqui Esse é meu convite Nossa, que bonito Meu convite Vai ser Ana, Julia 15 anos Beira-mar Literalmente Nossa, como é que é bonito? Ir com roupa branca No dia você tem que usar Uma roupa branca Porque a gente tem algumas coisas Pra fazer Tem que levar duas roupas brancas Vamos para a praia Dia 10 Chegamos lá Dia 11 Voltamos dia 16 Ana, Julia Eu achei legal isso Parabéns pra vocês É muito bacana Só que eu não vou poder ir Eu não vou poder ir No seu aniversário É só nós falar certinho Que eu sou mãe Minha mãe não vai deixar Ana, Julia Mas a gente tenta A gente tenta Não custa tentar, né? Mas tipo, mano Vai ser muito legal Por causa que tipo Eu me referi A quando a gente ia pra Porto Sabe? Sim Nossa, quando a gente ia pra Porto Nossa, era muito bom Muito bom Muito bom Sabe mirar as panelas? Não Ah Tinha que sempre Me dar as panelas Olha o que é isso Calma, eu comprei um monte De coisa já pro meu aniversário Seu aniversário? Olha aqui Olha Ai, meu Deus Ana, Julia Só que você não está entendendo Que eu não vou poder ir Cara Você não está entendendo isso? Eu sou muito boazinha Eu comprei coisas pra gente ir comendo Posso comer agora? Não Não pode Porque realmente Eu comprei coisas pra gente ir comendo Na viagem Só que você não está entendendo Que eu não vou poder ir Nessa viagem? Não, eu não vou conseguir Menina tonta Você não está entendendo isso Eu queria Mano, de verdade Eu queria muito Eu queria esse aniversário De verdade Minha mãe Eu queria algo ruim Eu queria estar com a sua mãe Só que eu conheço minha mãe Eu conheço meu irmão Eu conheço meu pai Eles não vão deixar eu ir Vamos ver certinho Calma, calma, calma Olha, ainda faltam alguns dias Pra acontecer viagem Tu calma Um dia Eu falo pra acontecer viagem É Literalmente Ana, Julia Falta um dia, né Eu estou ferrada Só que foi ruim Eu mandei o convite pra todo mundo Literalmente Eu mandei o convite pra todo mundo Você mandou pra mim? Mandei Eu estou sem celular Exatamente Eu esqueci Sorte que você veio hoje Nossa, eu não ajude Eu comprei um monte de coisa Ai, tá ali Eu comprei pra gente tirar foto Eu comprei aqueles pau pra nós tacarmos no outro na praia Ai, eu estou muito mal Porque eu acho que eu não vou conseguir Mas sim Mas vamos tentar convencer minha mãe Pode ser? Pode ser, pode ser Então tá Eu te ajudo Então vamos pegar essa panela pra eu ir embora Porque eu já estou muito tempo aqui, tá? É verdade Senão sua mãe vai dar mais um minutinho pra não deixar ela sair Ah, mas a gente tem que convencer minha mãe Bem bonitinho Senão minha mãe não vai deixar Mas deixa eu pegar essa panela Que eu tenho que ir pra casa Literalmente Agora Mas é isso Vamos ver isso, tá bom? Eu estou tentando deixar mais coisas no meu aniversário Que eu não achei Ah, mas tá bom E eu estou fazendo minha roupa liquida Ah!